O Espírito Santo, o poder ao Espírito te moverá Seu alma viverá, seu Espírito retornará E no seu corpo tudo novo se fará Como a alma viverá, Seu Espírito recordará, E no Seu corpo todo o mundo se fará. Ele será sobre Ti o Espírito Santo, Que o poder do Senhor te moverá. Ele será sobre Ti o Espírito Santo. O poder do Senhor te moverá, Sua alma viverá, Seu Espírito recordará, E no Seu corpo todo o mundo se fará. Sua alma viverá, Seu Espírito recordará, E no Seu corpo todo o mundo se fará. Sua alma viverá, Seu Espírito recordará, E no Seu corpo todo o mundo se fará. Seu Espírito recordará, E no Seu corpo todo o mundo se fará. Seu Espírito recordará, E no Seu corpo todo o mundo se fará. Santo, Santo, Santo das Solórias e Senhoras do Senhoras do direito.